Tá tudo bem? Tudo bom aí contigo. No meio dessa confusão aí. Primeiro, a gente tá com muita dificuldade de arrumar gente isenta pra falar nesse momento. É verdade. Ou você torce Flamengo contra o Flamengo hoje em dia. Então, a capacidade de isenção hoje é muito difícil. Então, assim, infelizmente a gente vive esse momento no Brasil. Segundo, acho que você, um cara que pela sua experiência de vida, por tudo que você já passou, você tem uma capacidade de avaliar esses momentos críticos que a gente vive de forma muito sóbria, né? Muito assertiva. Obrigado. Eu gostaria muito de te ouvir. A gente no Brasil, infelizmente, como diria Berto Campos, dizia que a burrice, ela tem um passado próspero e um futuro promissor no Brasil, né? E pra ele, ele já foi, o futuro dele já chegou, né? A gente vive esse futuro e esse futuro não acaba nunca. Acaba nunca. Ele está sempre aí. Cara, mas está me chamando muita atenção esse movimento todo, né? Pela absoluta falta de estratégia do presidente. Mas é uma questão curiosa, né? A história política, ela se repete, né? E às vezes com o sinal invertido, outras vezes dizem com farsa, como... E a questão é, quando você olha 13 de março de 1964, você vai encontrar um palanque na Cinelândia, onde estava em cima do palanque, estava em cima do palanque a esquerda, toda a esquerda. E conspirando contra o presidente da esquerda, fora do palanque, estava toda a direita e o exército, etc. Sempre na linha de visão do palanque está o povo. Então, quando você olha, você vê claramente isso. Você chega em 2021, em 7 de setembro, os que conspiravam em 64 estão representados no palanque. E os que estavam no palanque em 64 estão conspirando para tirar o presidente. Então, você vê que é um dado muito curioso como é que a questão se repete. Ela vai se repetindo. Hoje, você tem nitidamente um confronto, que estão chamando de direita e esquerda, mas a rigor entre os conservadores. Esses conservadores encontraram um líder em 2018, alguém que conseguiu consolidar o pensamento conservador e traduzir esse pensamento conservador na eleição e levou à eleição de rodão, o que mostra que a sociedade brasileira estava atrás desse grande líder conservador. E o que houve em 7 de setembro mostrou duas coisas. Um, se essa população conservadora continua existindo, e é uma grande maioria, mas o presidente que lidera, eu acho que ele perdeu bastante substância a partir da decisão de recuar dele. mas não pela decisão de recuar. Muita gente está falando que ele devia ter recuado, mas pela decisão de avançar o ponto que ele avançou. Eu fico imaginando, segundo, o seguinte, se essa nota Temer e Bolsonaro tivesse sido a tônica do discurso dele em São Paulo, principalmente, ele teria saído enorme do processo. É como eu estou vendo. Ele, na verdade, quando ele sobe principalmente em São Paulo, eu acho que o discurso dele foi um pouco mais calibrado. Em São Paulo, eu acho que eu estou empolgada com aquela multidão ali na frente. As pessoas, eu acho também que aquela multidão toda que estava na rua, ela, eu engano as pessoas pensarem que elas estão ali exclusivamente por conta do Bolsonaro. As pessoas estão por pau pautas que o Bolsonaro representa. Se o Bolsonaro amanhã não for mais candidato, essas pessoas não vão desaparecer. Essas pessoas vão buscar uma terceira pessoa que represente essa coisa antissistema que o Bolsonaro consegue, em que pese seja a presidente da República, ainda representar. Essas pautas mais conservadoras, essa coisa anti-PT, enfim. Se ele desaparecer amanhã, as pessoas vão procurar um outro candidato que represente isso. Mas o fato, concordando com você, quando ele chega em São Paulo e faz aquele discurso duríssimo, sai preso, que não vai mais aceitar a ordem do Alexandre de Moraes, qualquer decisão do Alexandre de Moraes ele não vai aceitar, sendo inconstitucional, enfim. Quando ele faz isso, ele bota o barco no mar e queima o porto. É, bem colocado. ele não tem muita saída. E aí, no dia seguinte, quer dizer, ele inflama aquele povo todo, aquele povo todo que foi pra rua e não foi pouca gente, assim, cabe aqui observação também em parênteses, como a imprensa, boa parte da imprensa acabou, né? Eles não conseguem, quer dizer, o ódio pelo Bolsonaro é tão grande que não conseguem ter um critério de avaliação mínimo, né? Brigam contra os fatos. Você mostra uma foto da Paulista e dizer que tem 125 mil pessoas, é uma piada, né? Você mostra uma foto em Copacabana e dizer que tinha 50 mil pessoas, então não tem 2 milhões de pessoas no Réveillon, não tem 2 milhões de pessoas na passeata LGBT. Então, assim, a gente, não dá pra brigar com o fato, né? A imprensa, quando começa a brigar com o fato, deixa de ser imprensa. A imprensa pode ter opinião sobre o fato, brigar com o fato não dá. É, e aí você vê uma questão fundamental, quando você fala da imprensa, é a grande vitória das mídias não tradicionais e da mídia digital. Essa foi a grande vitória. Porque, Rodrigo, eu estava imaginando o seguinte, imagine se isso não existisse, se esse espaço não existisse, a versão que estaria com a população hoje era a versão da imprensa. Sim. Ela navegaria com tranquilidade, como ela fez várias vezes, várias vezes. a gente lembra que a Globo, que é o grande problema, a Globo chegou a pedir desculpas ao Brasil há pouco tempo atrás, pela atitude que tomou na campanha do Collor contra o Lula. Disse claramente que falseou os fatos. O povo votou no Collor naquele momento contra o Lula, mas mal informado pelo sistema de comunicação. eu acho que a grande vitória hoje foi a da tecnologia. A tecnologia mostrou que a imprensa não pode mais produzir, fazer o que você está dizendo, lutar contra os fatos. Ela não consegue mais lutar, porque tem alguém ali com um celular pronto para mostrar qual é a realidade. Você desmonta isso facilmente. Então, esse é um problema grave, e eu falo isso com muita pena, porque a gente não consegue mais se informar pela mídia tradicional. Você assiste a mídia tradicional e vai desenvolver uma opinião e um fato que é criado para sustentar uma narrativa que interessa a eles, seja a favor de alguém ou contra alguém, infelizmente. Mas, quando eu vi essa nota ontem, produzida por quem foi, o Michel Temer é tido como um grande conciliador, sempre foi um cara de baixo dor, convivi um pouco com ele, no MDB, é um que nunca foi um cara de bom de voto, se elegeu sempre em São Paulo com a votação que dava para o gasto, mas sempre em Brasília foi tido como um grande conciliador, um grande articulador. E, quando ele aparece e faz essa nota, até porque foi ele que indicou o Alexandre de Moraes durante o período que ele foi presidente, a gente não sabe muito bem o que está por trás disso, então, a nossa análise é sempre capenga. mas o que eu imagino é o seguinte, se essa nota do Bolsonaro foi feita após ele ter inflamado toda aquela população que foi para a rua apoiar, significado um curto espaço de tempo, digamos assim, uma retração das ações, principalmente do ministro Alexandre Moraes na prisão de polaristas, nesse inquérito da fake news, ele sai muito grande dessa história, porque ele vai dizer para todo esse povo que o segue, mas olha, gente, política é a arte de esticar a corda e depois soltar a corda na hora necessária, a gente tem que buscar os nossos objetivos, o objetivo não era cessar a perseguição, eu consegui isso, o resultado, agora, se ele fez essa nota e isso não refletir nenhuma atitude, nenhum gesto de boa vontade do outro lado da paz para os seus três poderes, eu acho que o Bolsonaro vai começar um processo de desintegração da sua base. É, resta saber aí, em resumo, se foi uma rendição ou se foi um acordo, porque se foi um acordo, uma política suporta esse tipo de acordo, independente da forma com que o acordo apareça. O que seria um acordo? Seria eu exagerei, concordo, mas vocês também exageraram, vocês têm que concordar com isso. você levantou uma questão importantíssima que foi a aparição do Michel Temer, reconhecido há muitos anos por ser um sujeito conciliador, um cara equilibrado, que coloca as coisas, coloca a bola no chão, e que apanhou muito da mídia, apanhou muito e foi vítima da Lava Jato, de tudo isso, mas ele aparece como conciliador. Imagina-se que ele apareceu no quadro pela relação dele com o outro lado. Alguém precisava distender isso. Agora, se houve uma rendição, você tem toda razão. Se houve uma rendição do Bolsonaro, ele vai ser abandonado, ele vai ser largado de mão, e essa grande multidão vai buscar um outro nome, um outro líder. Se for um acordo, ele pode sair maior do que entrou nesse processo. Agora, a gente só vai saber com o tempo, porque o outro lado não falou ainda. Porque essas pautas que levaram essa multidão, convocadas pelo Bolsonaro, mas são as pautas, é importante que a gente compreenda isso. A figura do Bolsonaro representa uma série de pautas que levaram pessoas de diferentes segmentos para a rua. Seja porque ele é antistema, representando essa briga dele constante agora com o STF, seja por conta das pautas conservadoras, enfim, o fato é que essas pautas continuam a existir. Se essas pessoas ficarem decepcionadas nele como líder, vai ter que aparecer um terceiro nome aí. Aí, essa terceira via passa a ser viável. Agora, se ele realmente conseguir, com esse gesto, pacificar, distensionar, e essa, digamos assim, essas ações que hoje estão acontecendo do outro lado da parte dos três poderes, ela se arrefecer, efetivamente, ele sai grande desse processo. Acho que a eleição continua polarizada e vai ser uma eleição muito bem disputada. Fora isso, realmente, o que eu vejo é uma certa decepção, a gente acompanha as redes sociais, uma certa decepção de grande parte das pessoas que estavam muito empolgadas com a figura, liderança do Bolsonaro. Vamos ver o que acontece. Foi o que você disse, não é que nós concordemos com as atitudes, estamos fazendo apenas uma análise aqui. É que ele botou a caravela no mar e quebrou o porto. Quando ele vai para aquele discurso em São Paulo e faz aquelas afirmações, ele retroceder, é necessário um argumento muito forte. Só resultados muito muito principais vão permitir que ele diga às pessoas olha, isso aqui é um xandrez, está jogando xandrez e nós conseguimos o nosso objetivo. Acho que esse é o caso concreto. É, o que a gente está vendo, aí nós vamos para o mar, aí eu quero pensar um pouco sobre o adiante disso, que tem outro movimento acontecendo no dia 12. por isso é que a estratégia às vezes é muito interessante, você é um estrategista e os estrategistas não fazem previsão, eles fazem cenários para que o risco seja cada vez menor e errar. Mas você vê o seguinte, no dia 12, se existe por Bolsonaro, se houve uma rendição, o dia 12 é um grande erro para a direita, porque ela está se juntando à esquerda contra o Bolsonaro que está rendido. se não foi uma rendição, foi um acordo, a direita vai desaparecer do processo, porque no momento em que aparecerem as imagens do novo, por exemplo, MBL, misturado lá com a cor vermelha do PT, do PSOL, isso tudo vai fazer uma grande confusão e vai abrir uma corredora enorme para surgir um novo Bolsonaro aí, pode ser com outro perfil. Sim. mas eu acho que a direita está perdendo uma grande oportunidade de sair melhor disso, era o momento de rever esse movimento no dia 12. Sim, você tem toda razão, toda razão. Bom, Jackson, vamos nos estender muito, mas eu queria te agradecer por essa oportunidade que você está me dando a gente bater esse papo, você sabe o quanto eu respeito as suas opiniões, não só pela sua larga história, a gente tem, eu respeito muito, eu respeito muito cabelo branco, só porque eu já estou com alguns. Eu respeito muito cabelo branco, porque o cara pode ser um sujeito muito estudado, pode ser um gênio, mas a experiência nos traz uma capacidade de avaliação que você tem que passar por coisas na vida para você poder avaliar certos momentos, inclusive, tem momentos que se repetem, o cara está repetindo, não é? Está muito repetido, eu quero te agradecer muito e deixar aqui uma questão que eu acho que você que é um craque nessas coisas também, quando você fala de cabelos brancos e experiência, pode dizer uma questão que é fundamental, o presidente da república ele não pode falar de improviso, ele não pode, aí me vem agora, sempre, nesse episódio, sempre me vem a imagem do Getúlio, Getúlio era um sujeito extremamente brilhante com a palavra, mas qualquer lugar que você vê ele discursando, ele está com o papelzão dele na mão lendo, porque o presidente não pode correr o risco de falar coisas que tem que se arrepender depois, esse é o grande problema, é a lição que a gente deixa aqui, te agradeço muito, cara, você me chamou para essa conversa, foi muito boa, e vamos continuar conversando nós dois sempre, vai ser muito bom para mim. Vamos sim, tá bom amigo, um abração para você, obrigado. Obrigado a você também. Espero que tenha sido útil a todos que estão nos assistindo aí. É, e agradeço todo mundo que está aí também, um abração cara. Um abração, tchau, tchau.